Olá, estamos de volta à teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre a fiscalização no programa Bolsa Família. Você que ainda não participou, aproveite para enviar a sua pergunta pelos contatos que aparecem aí na sua tela. Ela poderá ser respondida ao vivo no último bloco do programa. Bom, agora vamos conversar com a Coordenadora-Geral de Acompanhamento e Fiscalização do programa Bolsa Família, Carolina Borges, e também com o Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, Sérgio Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os gestores municipais, estaduais e suas equipes. E eu agradeço a participação. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Queremos dar um bom dia para o nosso gestor do programa Bolsa Família, conselheiro de assistência social, a todos que nos ouvem nesta manhã. Bom, Carolina, você e a sua equipe são responsáveis aí justamente pela fiscalização das denúncias que chegam junto ao Ministério sobre a questão do Bolsa Família. Como que é esse trabalho? Bom, Renata, a Coordenação Geral é composta por duas coordenações. Uma coordenação de acompanhamento, como o próprio nome diz, faz o acompanhamento das falhas de gestão. E uma coordenação de fiscalização que trata as denúncias conforme está previsto no artigo 14 da Lei 10.836, do ano de 2004, que cria o programa Bolsa Família. Esse artigo prevê as penalidades quando houver dolo, ou seja, quando houver intenção em ingressar ou permanecer no programa Bolsa Família sem que essa família tenha perfil para tal. A partir do momento em que começa esse processo de fiscalização, o Ministério entra em contato com o município, como pode ser o desfecho? O que pode acontecer a partir daí? Qual é o encaminhamento que se dá? Bom, Renata, a denúncia, quando chega para o MDS, ela tem que ser muito bem fundamentada. O que isso significa? Se vier só o nome completo da pessoa, dificilmente nós conseguiremos apurar. Nós precisaremos de outros elementos que a identifiquem, algum registro oficial, como o NIS, o RG ou o CPF, para que a gente não corra em homônimos, ou seja, para que a gente não apure uma pessoa que tenha o nome e sobrenome idênticos à pessoa que foi denunciada. Quando nós não conseguimos essas informações, essa denúncia é arquivada. Quando ela vem com materialidade, que é como a gente chama, como todos esses elementos mínimos estão presentes, a gente faz a apuração, e com a ajuda do gestor municipal, e se identificado o dolo, aí sim, nós procedemos com a cobrança do ressarcimento, que é uma prerrogativa da Secretaria para fazer essa cobrança. Há situações em que pode acontecer, primeiro, o cancelamento, depois vem o bloqueio, e em casos específicos há esse ressarcimento? Na verdade, é o inverso. Como preventivamente, quando essas famílias são denunciadas, tanto o gestor municipal, quanto a própria Coordenação Geral de Accomplimento e Fiscalização, ela pode promover o bloqueio preventivo do benefício dessas famílias, até que a apuração seja concluída. Se não ficar identificado qualquer dolo ou intenção daquela família, esse benefício pode ser desbloqueado, a família volta a receber normalmente. Se não, se for identificado, esse benefício é cancelado, e a Secretaria gera, a partir de informações que o gestor vai nos encaminhar, uma guia, uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União, com o valor, e essa guia vai ser encaminhada diretamente à casa do denunciado, para que ele devolva esses valores à conta do programa Bolsa Família. E esse ressarcimento vale também, esse esquema vale também para a gente público? Sim, sim. No mesmo artigo 14 da lei, 10.836 do ano de 2004, como eu falei, que é a lei que criou o programa Bolsa Família, está prevista a multa para o agente público que obter para si, ou favorecer terceiros, para que recebem devidamente o programa Bolsa Família. Nesses casos, a multa prevista é nunca inferior ao dobro, e limitado ao quádruplo do que foi recebido indevidamente. Se durante esse processo de apuração, ocorrer, por exemplo, o envolvimento da Caixa Econômica Federal, qual que é o procedimento? Bom, se a Caixa Econômica Federal, como nós sabemos, não existem agências bancárias e lotéricos em todos os municípios brasileiros. Então, a Caixa, ela credencia um comerciante local, que a gente chama de correspondente bancário, para que a família possa ainda ter esse estabelecimento para sacar o seu benefício. Se, por acaso, esse comerciante correspondente bancário estiver impondo a cobrança de taxas, ou liberando o dinheiro mediante a aquisição de algum produto do estabelecimento, que comumente, popularmente, a gente chama de venda casada, isso é incorreto, e essa denúncia tem que ser encaminhada para o MDS, para que o MDS providencie, junto à Caixa, o saneamento dessa situação. Lembrando que tem que fazer uma distinçãozinha. Por exemplo, se tiver havendo retenção de cartão por comerciante em geral, não vinculado à Caixa Econômica, essa denúncia também tem que ser encaminhada ao MDS, mas isso já extrapola a competência administrativa do órgão. Portanto, isso é configurado como crime, e para esses casos, o MDS aciona a polícia e o Ministério Público Federal. A gente está falando sempre na questão da fiscalização e na apuração dessas denúncias. Constatada apuração, falhas, por exemplo, que acontecem durante a gestão. Que falhas são essas? Comumente são falhas normais que acontecem de forma... Como seriam as mesmas falhas, as falhas mais comuns ou não? Há falhas diversificadas. Renata, as falhas de gestão, como nós chamamos, elas são algumas situações que não funcionam em conformidade com as regras do programa, mas que elas não estão caracterizadas como está dito no artigo 14, ou seja, são aquelas falhas para além do recebimento indevido do benefício. Essas falhas de gestão são comumente apontadas pela Controladoria Geral da União no seu programa de sorteios públicos, ou seja, A CGU, ela faz todo o ano, ela sorteia aleatoriamente com base no sorteio da Caixa Econômica Federal, ela seleciona em média 60 municípios por sorteio e são três sorteios por ano. Ela encaminha os seus auditores para uma visita em loco e esses auditores fazem toda uma fiscalização nos processos do Bolsa Família. A partir dessa fiscalização, um relatório é elaborado e é encaminhado para a SENARC. A SENARC, pela coordenação de acompanhamento, ela acompanha todos esses apontamentos que estão listados, que são vários, e pelo tempo a gente não poderia citar todos aqui, mas eu vou destacar três que são muito importantes. O primeiro dele diz respeito à lista de beneficiários, à disponibilização dessa informação publicamente. A Prefeitura, bom, isso está posto no decreto, é importante que a gente diga isso, a Prefeitura pode sim colocar essa lista no site próprio da Prefeitura, mas lembrando que nem todas as pessoas têm acesso ao computador, e se o têm, nem todas têm acesso à internet. Por esse motivo, a nossa orientação é que essas listas fiquem afixadas em um local, no mural da Prefeitura, que qualquer cidadão possa identificá-las. É importante que as informações com os beneficiários constem um nome completo e talvez o bairro onde residam, e não todas as informações, porque isso pode gerar algum tipo de prejuízo de você colocar documentos pessoais, enfim, publicamente. Um segundo apontamento muito recorrente e também muito importante diz respeito à divergência de informações entre o diário de classe e aquelas informações lançadas no projeto Presença, que é um programa do próprio MEC, que é onde são lançadas as frequências escolares dos alunos. Por quê? A CGU tem encontrado divergência, ou seja, ela chega no município, ela pega o diário de classe, ela identifica que determinado aluno não teve presença, mas quando isso é lançado no projeto Presença, esse aluno consta como presença. A nossa orientação é que o gestor da assistência esteja sempre muito próximo à educação, de forma que o operador master, que é quem faz esse lançamento no sistema, as faça da maneira mais fiel possível. E como terceiro lugar entre as falhas de gestão, eu citaria também a utilização dos recursos do IGD, do índice de gestão descentralizada. Bom, nesse caso, então, agora a gente começa a conversar com o Sérgio, justamente para você explicar, Sérgio, como é que funciona, como é feito esse acompanhamento desse recurso do IGD? Bom, primeiramente, acho que é importante a gente falar um pouco a respeito desse índice propriamente dito. O índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família, ele foi criado lá em 2006 como um mecanismo de aferir os resultados alcançados na gestão do programa Bolsa Família. A gestão do programa Bolsa Família, ele é feito por meio da gestão de benefícios, gestão de condicionalidade, a gestão do cadastro propriamente dito. Por meio do trabalho que os municípios fazem, o Ministério criou esse índice, que a FEI mede quais são os resultados e por meio desse resultado é que o Ministério repassa os recursos para os municípios. Agora, esse tipo de repasse é um repasse que é feito do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social e para o Fundo Estadual de Assistência Social. Ele é um recurso que é diferente da forma de repasse dos recursos que atualmente é repassado, como no caso do convênio, no caso do contrato de repasse. Esse recurso é considerado de acordo com a lei do programa Bolsa Família, o artigo 8º da lei do programa, que fala que a gestão do programa é descentralizada. Esse recurso é repassado e quando ele chega no município, para a União, esse recurso já aconteceu a prestação de conta. Ou seja, a prestação de conta acontece pelo resultado propriamente dito. É diferente da modalidade de transferência de convênio, onde você repassa o recurso para o município, o município executa o recurso e depois manda uma prestação de conta para o Ministério, por meio dos formulários, por meio da forma de prestação de conta escrita lá na portaria interministerial 127, lá do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. É diferente a forma de repasse. Agora, isso para o Ministério já houve a prestação de conta, no entanto, a execução do recurso deve ser acompanhada pelas instâncias de controle social do programa lá na ponta. A lei, no artigo 8º, como eu disse, ela fala que as instâncias de controle social é que farão a análise e a deliberação das contas desses recursos lá na ponta. Agora, é claro, para acompanhar, para analisar, para aprovar essas contas, é importante que as instâncias de controle social do programa também façam parte do planejamento da execução dos recursos. Quem é que faz esse planejamento da execução dos recursos? É o gestor do programa Bolsa Família. Ele precisa fazer isso de forma intersetorial, ou seja, ele precisa chamar todos os parceiros que fazem a gestão do programa Bolsa Família, ele precisa chamar, por exemplo, lá a área que cuida do orçamento, ele precisa chamar a área que cuida da condicionalidade de saúde e educação, que faz os programas complementares, e aí ele faz o planejamento da execução desses recursos. Ele deve encaminhar esse planejamento de acordo com a legislação para essas instâncias de controle social, como foi falado aqui. Na sua grande maioria, são os conselhos municipais de assistência social, e aí, por meio desse planejamento, essas instâncias de controle social, ela faz a fiscalização do programa. Então, a própria legislação, ela diz que para aprovar as contas, para deliberar a respeito dessas contas, essa instância de controle social é o Conselho Municipal de Assistência Social. É ele que delibera, é ele que analisa essas contas. Então, ele precisa acompanhar, ele precisa fiscalizar isso nesse processo. O Ministério, ele disponibiliza anualmente, por meio do... no SUSweb, por meio do demonstrativo de contas, ele disponibiliza algumas questões que precisam ser respondidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que tem relação direta com a fiscalização do programa. Às vezes, a gente pensa que, olhando aquelas questões, a gente apenas vai clicar sim, e aí fazer alguns tipos de comentário, mas não é simplesmente assim. Por exemplo, a gente pergunta lá se o Conselho observou se todas as despesas executadas estavam ou estão de acordo com a legislação aplicada, a legislação pública. Ou seja, o recurso é repassado pelo resultado, no entanto, não exime a responsabilidade do gestor público de gastar aquele recurso de acordo com a legislação aplicada à utilização de recursos. Ou seja, ele precisa observar se houve licitação, se o orçamento foi colocado no orçamento municipal, ou se todos os procedimentos relacionados à execução dos recursos foram feitos. Se, eventualmente, ele descobre que esse tipo de questão não foi observada dentro da fiscalização, da execução dos recursos, ele precisa necessariamente apontar isso dentro do sistema. E aí, o que acontece quando ele faz isso? Ele, na mesma hora que ele reprova as contas ou que ele aprova parcialmente, o gestor, ele tem que devolver os recursos aos cofres do fundo municipal. Ele tem que devolver para os cofres do fundo municipal, por quê? Porque, para a União, as contas dos recursos repassados já foram prestados pelo resultado. Então, ele precisa observar isso e fazer isso de forma bem consciente, acompanhar. Ele precisa acompanhar, precisa fiscalizar e sabendo que o trabalho dele é fundamental. E se, eventualmente, ele não houver essa devolução ou não houver o gasto correto dos recursos, essa informação, ela reflete no próprio IGD do município. Pois é, isso que eu queria até te perguntar. No caso de ser necessário essa devolução para os cofres públicos no IGD do ano seguinte, é retirada essa diferença, desse valor que foi ou mal utilizado ou não foi utilizado devidamente? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o recurso, a partir do repasse, ele passa a ser uma receita do município. Se ele não comprova os gastos dos recursos de forma correta, ele, ou seja, se ele reprova as contas do município, essa informação, ela é registrada no próprio índice de gestão descentralizada, ou seja, no próximo exercício, ele não recebe o recurso do índice, ele deixa de receber o recurso do IGD, até resolvida a situação. O sistema, diferentemente dos recursos que são repassados para os serviços sócios assistenciais, o sistema, ele fica aberto indefinidamente, ou seja, até que ele resolva o problema. A partir da resolução do problema, o sistema registra essa informação e a partir do mês seguinte, ele passa a receber novamente os recursos. O valor integral que ele teria direito normalmente. Não, ele não tem direito de receber o retroativo. Ele passa a receber a partir do momento que ele resolve a sua situação. Quer acrescentar alguma informação, Carolina? Fazer alguma observação? Gostaria, sim. Também falando no que diz respeito ao papel do gestor municipal no processo de fiscalização. Dificilmente o MDS consegue fazer essa apuração de maneira isolada, considerando 5.565 municípios. Então, a partir do momento que nós recebemos uma denúncia, a gente encaminha um ofício para o gestor municipal para que ele nos diga algumas informações e algumas providências, como, por exemplo, a atualização das informações ou a revalidação das informações daquela família, dando especial atenção ao campo renda. E se essa família, se foi comprovado o dólar, ou seja, a intenção em receber o benefício sem que tenha perfil ou de permanecer no programa sem ter o perfil, que eles nos informem desde quando isso aconteceu. Se foi no ato do cadastramento, ou seja, ele declarou uma renda inferior à que ele recebia, naquele momento, ou se em determinado momento da vida dele ele passou a ter uma renda que o tornasse incompatível com o programa e ele não informou. A partir disso, a secretaria tem condições de fazer a cobrança, como eu citei, e também é fundamental que nos digam o histórico da evolução dessa renda, para que a gente também possa computar isso no cálculo. também tem um instrumento extremamente importante que a gente solicita quando a gente instruir os processos administrativos, que é o parecer social. É importante que um assistente social do município faça uma visita domiciliar e que identifique a situação socioeconômica daquela família e que nos encaminhe esse relatório também, esse parecer. Também, no mesmo ofício, a gente solicita que o gestor nos comunique por que o agente público responsável pela manutenção do cadastro único não identificou essa família como potencial pessoa que não deveria estar recebendo o programa. E, por fim, a gente trabalha com prazos e toda vez que a gente notifica o município, a gente coloca um prazo para resposta. Mas, sabendo a complexidade que é apurar uma denúncia e muitas vezes envolve muito mais de uma família, talvez o prazo não seja suficiente. Então, a gente solicita que o município encaminhe um ofício para a secretaria dizendo, olha, o prazo não foi suficiente, eu gostaria que fosse prorrogado. Inclusive, porque a ausência de informações nesse sentido, de resposta aos ofícios de fiscalização é um comprometimento do município. É, e também afeta no incentivo, no não recebimento do incentivo do IGD. E também, essa questão do prazo é importante, uma vez que nós também, muitas vezes, também somos cobrados por prazo pelos órgãos de controle. Então, se a gente não tem a resposta, dificilmente a gente também consegue responder a quem está nos questionando. Você acha que é complementar alguma coisa para a gente dizer algo? Sim, eu acho que é importante a gente dizer que as instâncias de controle social do programa, ela é o grande agente fiscalizador do programa. Tanto do benefício, quanto do gasto dos recursos que são repassados para apoiar o município na gestão do programa. Ok. Bom, vamos agora a um breve intervalo e já já a gente volta para responder os telespectadores. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.